Por que você está embarcando o corpo, moleque? Essa embarcadinha aí é o charme Já falei pra você, se você for garçom e for servir alguém Se você for servir a mulher do cara, você vai tomar um tapa na boca Dá a baixadinha, aquela baixadinha que você faz Só faz aí, aqui já saiu já Faz a baixadinha pra me ver, como é que é aí? Rapaz, dá um pato, moleque Faz aquela ensaiadinha pra lá, vinha? É embarcadinha? É embarcadinha Só pra mim, não, faz aí no meio Se não quer nem ser feio de novo Ai, 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 bagatinho, moleque Bagatinho